A intensificação da crise na Síria fez o preço do petróleo disparar nos mercados financeiros. O preço do West Texas Intermediate, cotado em Nova Iorque para entrega em outubro, registrou alta de US$ 2,95, a 111,96 o barril. O Brent do Mar do Norte também subiu US$ 2,81, a US$ 117,17. Já as bolsas da Ásia registraram fortes baixas nesta quarta-feira por causa da tensão no Oriente Médio. A bolsa de Tóquio caiu 1,51%, a de Sydney perdeu 1,05% e Seul encerrou o dia praticamente sem alterações. Shanghai registrou queda de 0,11% e Hong Kong perdeu 1,60%. Os mercados emergentes asiáticos também encerraram a sessão de maneira negativa. A rupia indiana foi a moeda mais afetada e chegou a cair uma cotação mínima histórica de 68,74 por dólar, em consequência da preocupação com as finanças do país e da possível intervenção militar ocidental na Síria. O mercado cambial também registrou queda na Indonésia e nas Filipinas. O ouro foi negociado a US$ 1.424,10 a onça, o maior preço em quase três meses. O país. O país. O país. O país. O país. O país. O país.